Boa noite. A última edição do mês de outubro começa com um drama que vem do Vale do Mocuri. O comando do Corpo de Bombeiros em Teoflotone faz um alerta à população que mora em áreas consideradas de risco. É sobre os perigos que podem acontecer em caso de temporais severos na maior cidade do Nordeste Mineiro. Nuvens escuras no horizonte de Teoflotone após seis meses de sol e calor intenso. A cidade com população de 130 mil pessoas tem problemas crônicos com o período chuvoso. O Corpo de Bombeiros emitiu alerta sobre situações de risco. Principalmente locais onde você tem um terreno mais íngreme e que para a construção ali da casa, às vezes a pessoa cortou o terreno, o talude, aquele barranco bem inclinado, cerca de 90 graus, você tem uma tendência de ter um terreno mais instável e consequentemente uma movimentação de massa. Então é muito importante que as pessoas observem, por exemplo, se um poste, cerca, árvores que começaram a ficar inclinadas de repente, rachaduras na casa que apareceram, fissuras, desnível do solo, estralos, barulho estilo estralos ali dentro da residência, é desnível às vezes de uma porta que começou a emperrar, tudo isso são sinais que pode estar havendo movimentação de massa. A prefeitura já iniciou o desassoreamento dos rios. Por todo lado é possível ver casas à beira de barrancos, encostas com lonas tentam evitar o avanço de erosões. Até o tipo de vegetação no terreno, como as bananeiras, podem aumentar o risco de acidentes nessa época do ano, diz o bombeiro. Principalmente quem mora nessas áreas de risco, tomar algumas ações de prevenção para evitar essa movimentação de massa, tais como evitar jogar água, esgoto ali no terreno, jogar lixo, pois pode acarretar no maior peso ali do terreno, consequentemente um deslizamento. Também é muito importante, muitas pessoas têm um mito de que a plantação de bananeira é importante para prevenir o deslizamento, mas é justamente o contrário. A bananeira traz mais instabilidade para o terreno, então é muito importante que as pessoas procurem optar por árvores com raízes mais profundas, como por exemplo o bambu, que é uma árvore excelente para plantação nesses tipos de locais. E o principal, antes de construir sua residência, verificar se é um local seguro, se possível contratar um profissional para realização de projeto, e solicitação, claro, da prefeitura e as devidas autorizações para construir ali no local. Ainda segundo o militar, até construções nessa época do ano podem ser risco de acidentes no período chuvoso. É utilizado a lona, porque às vezes já está no período chuvoso e não consegue realizar uma intervenção ali de uma obra, então é colocado a lona para evitar que haja o acúmulo de água ali naquele terreno, pesando o terreno assim e vindo a ter novos deslizamentos. Então a lona é algo paliativo enquanto não se realizam as obras. Dos 68 bairros de Teóflotone, quase a metade fica em terreno com geografia bastante acidentada, a maioria de morros. E em caso de chuva, no período chuvoso, as pessoas ficam indecisas. Há quem acionar em situação de risco? O Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil? A Defesa Civil pode ser acionada para realizar vistorias, às vezes uma suspeita de que há algum deslizamento ali no local, também para apoio quanto a abrigo, alojamento, às vezes encaminhamento para o outro setor da prefeitura para aluguel social, às vezes alguma assistência básica de lona, cesta básica. É a Defesa Civil que faz o controle. A Defesa Civil Estadual emitiu boletins com orientações sobre risco de efeitos climáticos para a população cadastrada. O bombeiro alerta sobre as fake news ou fontes não oficiais. Então é muito importante que as pessoas tenham esse contato, é um telefone celular que está disponível na página oficial da prefeitura de Teóflotone e também nas páginas do Instagram, tanto da prefeitura quanto da Defesa Civil Municipal, com os contatos oficiais.